A pergunta de um milhão de dólares é a reforma da Previdência, até que o público está considerável, não é? Vamos à agenda do presidente. Hoje, às nove horas, o ministro Ernesto Araújo, acompanhado do ministro Paulo Guedes e do almirante Sérgio Ricardo Segovia, que é o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, e o senhor Hugo Flores Timorã, representante do BID no Brasil. Trataram com o senhor presidente da República do encontro Brasil Investment Forum, que vai ocorrer nos dias 10 e 11 de outubro em São Paulo, e que reunirá uma grande quantidade de investidores de todo o mundo. Às 10 horas, o presidente recebeu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e eles trataram sobre projetos referentes à Baía de Angra e as questões legais que abrangem aspectos do meio ambiente e do projeto do presidente de potencializar o turismo naquela área. Às 11h30, o senhor presidente, em uma atividade fora da agenda, foi ao encontro do ministro do meio ambiente e lá tratou das questões referentes ao fundo Amazônia e também reuniu-se com parlamentares e com o próprio governador do estado do Amazonas. Às 14h30, ocorreu a cerimônia do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado no Hospital em Brasília. Sobre este tema, o presidente, que acompanhou a primeira-dama no Hospital da Criança de Brasília, na inauguração do Programa Pátria Voluntária, que é um programa nacional de incentivo ao trabalho voluntário. A ação é voltada para a população considerada mais vulnerável, como pessoas de baixa renda, com deficiência e moradores de rua. Às 16h, esteve com o senhor presidente o ministro Gustavo Canuto e o prefeito da cidade de Campina Grande, Romero Rodrigues. A reunião versou sobre a continuidade de tratativas para a implantação do veículo leve sobre trilhos, VLT, naquela cidade, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Às 17h, o senhor presidente recebeu o deputado Marco Feliciano. Não obstante, não tenho informações sobre essa agenda. Com relação ao Ministério da Saúde e Programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde estabeleceu nova etapa do Programa Mais Médicos, com a finalidade de garantir que a maioria da população tenha acesso ao atendimento médico de qualidade, tratamento adequado e prevenção de doenças no Brasil. As pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil terão um reforço na assistência à atenção primária pelo Programa Mais Médicos, a partir deste mês de julho. Até o momento, 1.516 profissionais brasileiros já começaram a atuar nas unidades de saúde. Este início da atividade, perdão, começou ontem o prazo para os médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras se inscreverem para uma das 600 vagas do Programa Mais Médicos nos municípios com altos índices de vulnerabilidade. O prazo para inscrição daqueles remanescentes segue até o próximo dia 10 de julho. A reposição de profissionais do Mais Médicos vai atender as populações de áreas com maiores dificuldades de acesso, como já dito, em regiões ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas, e que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde SUS. O Ministério da Saúde está finalizando proposta de reformulação do Programa Mais Médicos. Para isso, estuda formas de incentivo para levar profissionais de saúde a áreas mais carentes. Análise do uso do fundo de financiamento estudantil FIES está dentro deste estudo. Lido isto, eu me coloco à disposição dos senhores e senhoras para eventuais perguntas. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bem? O presidente esteve mais cedo no lançamento do programa Pátria Voluntária e, na saída, ele conversou com a imprensa e ele disse que profissionais ligados à área de segurança pública poderiam ser retirados dessa emenda constitucional que está em análise agora e serem incluídos em um outro projeto de lei complementar. Ele estava se referindo a quais setores ligados à área de segurança pública, aos policiais rodoviários federais, policiais federais. Gostaria de um esclarecimento em relação a isso. E se isso não pode prejudicar um pouco as negociações em torno da aprovação numa semana tão decisiva quanto essa. A minha resposta será um pouco mais abrangente, porque ela há de englobar a percepção maior que nós temos, que é a necessidade de aprovação da reforma. Então, o presidente entende que as definições finais serão tomadas com a discussão propositiva dos senhores deputados, conduzidas pela firme e segura liderança do deputado Rodrigo Maia, quando dá votação no plenário do Congresso. Em relação ao esforço necessário para a aprovação deste projeto, que é vital ao país, ele reforça que todo mundo vai ter a sua cota de sacrifício. Eu posso aprofundar-me um pouco mais no tema Nova Previdência, dizendo-lhes, o processo de aprovação da Nova Previdência está seguindo o seu trâmite normal, formal, com as discussões previstas no Parlamento para aperfeiçoamento das propostas que atendam ao máximo aos anseios da população. A confiança do presidente nos congressistas é grande e ficou notória na citação que há pouco pela manhã ele realizou. Abro aspas. O Rodrigo Maia é o nosso general dentro da Câmara para aprovar com toda a certeza, antes do recesso, os dois turnos da Nova Previdência. Sobre a Nova Previdência, a economia do país precisa voltar a crescer. O primeiro passo é aprovar a Nova Previdência. Depois, será necessário estimular o crescimento com outras medidas, tais quais reforma tributária, desburocratização, abertura comercial e outras medidas da agenda econômica, especialmente de abertura da economia, atraindo investimentos para infraestrutura, educação, saúde e saneamento. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara. Porta-voz, eu vou insistir aqui na pergunta do meu colega. Quais categorias que o presidente se mencionou mais cedo ao falar que o governo negocia tirar as forças de segurança desse texto que está em discussão na Câmara? Isso é a minha primeira pergunta e a mais importante. A outra, aliás, também é superimportante, porque o grupo de trabalho... Qual é a mais importante? As duas são superimportantes. O grupo de trabalho do projeto Anticrime tirou do relatório a previsão de prisão pós a segunda instância. Queria saber como o Planalto avalia isso e se isso pode ser considerado uma derrota para o ministro Moro e para o próprio governo. Vamos ao mais importante. As duas são importantes. Obrigada. O projeto de lei anticrime e anticorrupção proposto pelo ministro Moro é uma necessidade premente da sociedade brasileira e estabelece medidas simples e eficazes contra o crime. O projeto deixa claro a posição favorável do presidente e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública quanto à execução de pena após a condenação da segunda instância. Nesse sentido, o ministro propôs no projeto uma mudança em um sistema de leis que favorece a impunidade para um que prima pela agilidade e a responsabilidade dos infratores. Há de entender-se que o momento que se vive sobre este tema na Câmara é de grupo de trabalho. Em sendo um grupo de trabalho, admite-se que as discussões sejam mais amplas, não obstante a finalização deste processo, das anais do grupo de trabalho, é que efetivamente serão submetidas à apreciação do plenário e das comissões. Eu quero voltar a tratar da questão da Previdência, porque neste momento o senhor presidente me determinou que avançasse para vocês a preocupação dele amplo espectro. Então, vou repetir o texto para que fique bem caracterizado o entendimento do presidente. O presidente entende que as definições finais serão tomadas com as discussões propositivas e entendemos por propositivas aquelas que vão abarcar, inclusive, aspectos pontuais, dentre os quais este que você está tratando. Então, discussões propositivas dos deputados e conduzidas pela firmeza, pela orientação, pela percepção da importância que é dada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Em relação ao esforço necessário para a aprovação deste projeto, que é vital para o país, e não há dúvida em nenhum espectro da população, ele reforça, todo mundo vai ter a sua cota de sacrifício. Pode voltar com ela. A questão mesmo é porque, na declaração dele, ele fala sobre forças de segurança. Essa declaração dele, o que significa? Quais categorias ele se referia nesse momento? Ele tem preocupação, não de agora, de atender aquelas categorias da área de segurança pública com as quais ele tem uma ligação mais afetiva, e mais do que mais afetiva, ele conhece com profundidade as vicissitudes que essas categorias sofrem no decorrer dos seus trabalhos, no decorrer do seu dia a dia. Então, em função desse conhecimento, ele demonstra, por meio da sua vocalização, preocupações que são pontuais. Mas quero reforçar, o presidente entende que é muito importante que a nova previdência seja aprovada para proporcionar ao país essa fortaleza fiscal de cerca de um trilhão de reais, e que todos, na percepção de que isso é bom para a sociedade, têm que colaborar, inclusive, sofrendo na própria carne. Boa tarde, portavoz, Carla Araújo do Valor. Tudo bom, Carla? Também um pouco ainda na linha da questão dos colegas. Primeiro, em relação a essas declarações, porque, mais cedo, o presidente falou que nunca era tarde para desfazer possíveis injustiças, e aí ele citou essas categorias que ainda, para mim, honestamente, não ficaram muito claras quais são. E, além disso, foi questionado se ele iria ao Congresso, em algum momento, participar das negociações. Ele falou rapidamente ali que não, que a bola estava lá no Congresso, mas a gente tem informação de que ele vai amanhã de manhã. Eu queria confirmar isso, se ele realmente vai amanhã de manhã participar de uma cerimônia e pretende conversar mais com os deputados. E se essas declarações, enquanto as negociações estão acontecendo no Congresso, elas não podem prejudicar, até por conta desses ruídos mesmo, quando eles se dizem injustiças, e os deputados ainda estão debatendo o texto. Obrigada. A ida ao Congresso pelo senhor presidente da República não está vinculada, não está enlaçada diretamente com a questão da nova Previdência, mas, por óbvio, em estando lá, ele há de discuti-la com os parlamentares, em especial com o presidente daquela casa, que é o deputado Rodrigo Maia. A passagem pelo presidente por aquela casa amanhã está relacionada a uma outra atividade, que é uma atividade religiosa, logo no início da manhã. Desculpe, insisti. E as declarações do presidente, no momento em que estão acontecendo essas negociações, isso não pode atrapalhar o andamento da reforma? As declarações do presidente são as seguintes. O presidente entende que as definições finais serão tomadas por discussões propositivas dos senhores deputados. Essas são as declarações de momento do senhor presidente da República. Boa noite. Fábio Muracal, do Valor. Tudo bem, Muracal. Porta-voz, eu queria saber, com relação a essas categorias que o presidente pretende que sejam contempladas na reforma, devido às prioridades, estamos falando das forças de segurança, essas mudanças o presidente espera que venham nas votações em plenário ou está se pensando em elaborar mesmo um projeto de lei em separado? A condução dos trabalhos por parte da Câmara é de responsabilidade, é de orientação do senhor presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia. Então, a formulação, a maneira como isso vai ser apresentado aos congressistas, em particular, nesse caso, aos deputados, como eu disse, é de responsabilidade do presidente da Casa. O que vier a ser apresentado, neste momento, está sob o condão dos deputados, liderados pelo deputado Rodrigo Maia. Então, fica difícil de fazer um enlace entre palavras do presidente e ações que venham a ser realizadas lá na Câmara, porque, como nós estamos dizendo, não de agora, de há muito, isso passou a ser uma responsabilidade do Congresso Nacional, em especial, nesse momento, da Câmara. O senhor presidente da República acompanha o desenvolvimento das atividades lá por meio dos nossos líderes, do líder do governo na Câmara, do líder do governo no Congresso e até mesmo do líder do governo no Senado. General Leonardo, do Correio Brasiliense, boa noite. Tudo bem, Léo? Tudo, tudo certo. General, não existe a possibilidade de uma interpretação em relação às declarações do presidente durante o dia, inclusive chamando o presidente da Câmara de Comandante de que ele se protege em relação a essas categorias que são base eleitoral dele, em relação a dizer, olha, tem injustiças, é bom que se sane essas injustiças, e acaba jogando essa responsabilidade por não, caso esse projeto, ele não venha contemplar os policiais nas costas do que ele chamou hoje de comandante, o Rodrigo Maia? Na verdade, o senhor presidente da República chamou de general. General. General, então, é um posto emblemático dentro da estrutura militar, que também é comandante. mas é importante que perceba que, ao chamá-lo de general, ele se predispôs a enxergar no deputado Rodrigo Maia a cabeça de um estrategista. E, em sendo estrategista, o deputado Rodrigo Maia vai conduzir as atividades para aprovação da nova Previdência para que ela atinja, que ela colime o objetivo final, que é o bem da nossa sociedade. Então, tudo o mais tem que ser considerado tangencial para que nós tenhamos a percepção de qual que é o acidente capital deste momento. E o acidente capital deste momento é aprovarmos na Câmara de Deputados, nos dois turnos, se possível, antes do recesso, a nova Previdência. Porta-voz, Rodar Moreira, do SBT, tudo bom? Tudo bom, Rodar. Porta-voz, ainda na linha, pegando construção desse raciocínio de que o presidente, que, acima de tudo, está a aprovação da reforma da Previdência, a que seja possível nesse momento, não vai, então, na contramão desse discurso de que cabe ao general Rodrigo Maia e aos deputados conduzidos por ele finalizar esse passo que ele fala que é tão importante para a sociedade brasileira, e aí não iria na contramão de agora, nessa reta final, venhamos, convenhamos, ele assumir, então, essa articulação, do ponto de vista, nas suas palavras, das categorias que ele tem uma ligação mais afetiva. Fica ruim para a própria base eleitoral, não vai de encontro a esse outro discurso de que o importante é aprovar a reforma e que está nas mãos do Maia? O presidente é presidente de todos os brasileiros. Boa noite, porta-voz. Manuela Buquerque, do Portal Metrópolis. Tudo bom, Manuela. Tudo bem? Eu queria saber sobre esse compromisso religioso na Câmara amanhã. Tem mais detalhes? Que tipo de compromisso é esse? O horário certinho? Inicialmente, ele estava dentro do escopo da agenda do ministro Ramos e o presidente entendeu que era importante adequar-se a essa agenda e vai ao encontro dos congressistas, dos deputados, junto com o ministro Ramos. Mais detalhes, eu me comprometo a avançar à medida que a agenda fique disponibilizada. Outra pergunta. O líder da oposição na Câmara, o Alessandro Molon, disse que o governo... O Alessandro Molon, líder da oposição, disse que o governo blefa na contagem de votos para a Previdência. Nós não estamos jogando pôquer. Eu queria saber se o governo... É claro que isso está lá na Câmara, mas o governo está acompanhando também. O governo já tem uma contagem? Se sim, qual é o número nessa tarde? O trabalho desencadeado pelo ministro Ones Clorizoni, agora reforçado pelo ministro Ramos, é um trabalho estratégico, com linhas de controle previamente definidas, e, claro, uma dessas linhas de controle é o estabelecimento já de, entre aspas, placares para identificarmos qual é a potencialidade dessa votação. Estamos muito esperançosos, assim como o deputado Rodrigo Maia também o está, de que haverá um placar bastante favorável à aprovação da nova Previdência. Uma última pergunta, agora fora do dia. Ontem foi enviado para a sanção do presidente um PLC sobre a inclusão do autismo no censo. Eu sei que tem divergências dentro do governo... É o 869 que você está falando? Qual foi o que você falou? PLC da inclusão dos autistas no censo. Ah, sim. Autismo, sim. Tem divergências no governo. O IBGE diz que não é possível incluir no censo de 2020. Eu queria saber se existe uma tendência ao veto. Já se pode afirmar isso? Hoje nós consultamos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e eles nos avançaram o seguinte. Em tratativas com o Ministério da Economia, eles estão em tratativas com o Ministério da Economia com relação à inserção de questões relativas ao autismo, que é o tema que você está nos trazendo a apreciação. Para essa definição, diversos pontos devem ser levados em consideração, e uma das opções que se vislumbra para atender essa demanda seria a de inserir essas questões na Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, o PNAD, também conduzida pelo IBGE, que obtém informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da população. Então, isso é uma informação que nós escolhemos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, há uma expectativa positiva de termos esses dados consolidados e compilados a partir dessa inserção no trabalho a ser desenvolvido pelo próprio IBGE. Porta-voz Gustavo Oribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo. Eu vou insistir um pouco na pergunta dos colegas, porque não ficou claro. O presidente disse que as categorias da segurança pública deveriam sair do texto da reforma. Nós gostaríamos de entender que categorias são essas a que ele se refere. São os policiais federais e os policiais rodoviários federais? O senhor presidente da República me determinou que avançasse para vocês, que ele entende que as definições finais são tomadas pelos deputados, capitaneados pelo presidente da Câmara, o nosso general Rodrigo Maia. É nesse entorno que o presidente está tratando e, neste momento, não convém ficarmos identificando pontualmente determinadas categorias, porque o presidente entende que todo mundo vai ter sua cota de sacrifício. Porta-voz. Boa noite. Ronyara Castilhos, TV Globo. Boa, Ronyara. Tudo bem. A nossa dúvida com relação às categorias, para a gente saber direitinho que categoria o presidente se referia nessa sonora que a gente gravou com ele há pouco, é porque a deputada Joyce Hasselmann falou há pouco hoje que o presidente estava se referindo à situação de policiais militares e civis que poderiam ser incluídos num projeto futuro. Policiais militares e policiais civis estão na alçada, na redoma dos estados e, eventualmente, de municípios, quando tratarmos de guarda municipal. Então, o presidente estava se referindo a policiais federais. O presidente não trata de policiais militares, tampouco de policiais civis. Policiais federais? O presidente não trata de policiais militares, tampouco de policiais civis. Policiais militares? Os policiais militares dos estados que estão sobre a regência dos respectivos governadores e que, eventualmente, podem não estar incluídos na nova previdência. Paz de bem. Paz de bem.